Direto de Londres, Luiz Guilherme Baruti com as últimas notícias da BBC Brasil. A polícia da Turquia divulgou a imagem do suspeito de ter realizado o atentado contra uma casa noturna de Istambul durante o Ano Novo. 39 pessoas foram mortas. Segundo a imprensa turca, o atirador teria emigrado para a Turquia, de um país da Ásia Central, com a mulher e os dois filhos em novembro. A família dele estaria detida neste momento. O grupo autodeclarado Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. Vários grupos rebeldes da Síria disseram que suspenderam a participação nas negociações de paz que Rússia e Turquia estão tentando organizar no Cazaquistão neste mês. Eles acusaram o governo sírio de romper o cessar-fogo de quatro dias. Os insurgentes também ameaçaram encerrar a trégua se as forças leais ao presidente da Síria, Bashar al-Assad, tentarem retomar o controle de mais territórios. Estatísticas divulgadas pelo governo da Alemanha indicaram que a queima de fogos durante o Ano Novo contribuiu para altos níveis de poluição em várias cidades. Em Munique, no sul do país, o nível ultrapassou em 27 vezes o limite recomendado pela União Europeia. No total, os fogos de artifício emitiram 4 mil toneladas de partículas na atmosfera, o equivalente a 15% das emissões produzidas por veículos durante todo o ano. E médicos no Vietnã retiraram tesouras esquecidas dentro da barriga de um paciente depois de 18 anos. O objeto só foi descoberto porque o homem realizou um exame de ultrassom após ter sofrido um acidente de carro no mês passado. As tesouras foram esquecidas acidentalmente durante uma cirurgia, em 1998. Segundo os médicos, as alças já estavam enferrujadas e presas aos órgãos internos do paciente. A operação para a retirada do objeto demorou três horas. Essas foram as notícias da BBC Brasil.